A palavra ao pastor Roberto Brito Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus É maravilhoso estarmos aqui para falar para você Desse dom maravilhoso Que é a salvação através de Jesus Cristo E eu quero deixar para você uma mensagem de louvor Que essa mensagem possa falar o teu coração também Um dia fomos escolhidos Para cumprir uma missão Levar o pão para o faminto Levar a paz aos corações Dizer que existe um caminho Que trouxe ao mundo salvação Esse caminho é Jesus Cristo Correu na cruz para te salvar Ele é a água cristalina Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz A razão para viver Se deseja ser feliz Em Jesus Em Jesus encontrarás Só em Cristo tu terás Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz